As Regiões Polares e a Experiência Portuguesa na Antártida. Daí, peço já uma salva de palmas para o nosso convidado de aula. O professor Alexandre Dandam e o... New Vandam. Não é o Vandam, mas é o New Vandam. Uma vez mais, uma salva de palmas agora. Já tem assim também o professor Jorge Rocha, que já esteve connosco também em ocasiões anteriores, falando sobre sistemas informáticos. E, portanto, fazem aqui uma boa equipe. É exatamente também o interesse que nós queremos disputar em relação a vocês. Não sabemos, futuros geógrafos, alguém também relacionado com experiências, nomeadamente com o clima, nomeadamente com o continente. É exatamente essa a experiência que vai ser aqui contada para nós, em relação ao nosso convidado Alexandre Trindade e o Vandam. Já agora, só para dar duas indicações em relação à atividade que o professor tem desempenhado. Ele é um professor também na Faculdade de Letras de Lisboa, no Instituto de Geografia. Parece que agora tem outro nome, não é? Mas tem a ligação com a Geografia. Ele tem desenvolvido atividade acadêmica na área dos paleoambientes e, ao mesmo tempo, tem feito a sua investigação. Neste momento está também em doutoramento dentro dessa área de paleoambientes. Já fez cinco campanhas na Antártida. Portanto, estive lá, já pisou aquele continente, já pisou aquele solo, não é? Aquele gelo, mas não só, não é? Também lá tem outros vestígios. E já fez uma campanha no Ártico, portanto, para o Norte, para o Sul. E o que é que tem feito mais? Olhem, é só para dizer que foi nomeado, foi eleito-presidente do Permafrost Young Research Network. É uma organização que, em todo o mundo, já tem cerca de 1.500 membros. Portanto, é alguém que está muito bem situado e posicionado neste meio. E, obviamente, para nós e para vocês é um privilégio não só estar aqui, mas também poder ouvir a sua experiência e tudo aquilo que nos vai contar. Acho bom, hein? Sem a palavra agora. Bom dia a todos. Mostrar a eficiência que fazemos aos alunos e ao público em geral. E então começamos... Vamos dar-se para o selenco? Pronto. Eu ontem mudei um pouco aqui... O título é um bocado longo, mas só para ter uma ideia o que é que é... Vou falar de investigação portuguesa, alterações climáticas, Permafrost e as regiões populares de Antártida e também um pouco de montanha. Porque nós, falando dos povos, também trabalhamos em áreas de montanha. São áreas muito sensíveis nesta questão das alterações climáticas. E esta palestra também tem um apoio de dois projetos, que eu devo mencionar, que é a Educação Pro-Polar e o Projeto Cientista-Polar, que são os projetos que também nos apoiam para vir às escolas. Agora pode-me. Obrigado. Pronto. Três questões. Onde ficam as regiões polares? Qual a diferença entre ambas? e porque é importante estudá-las. Alguém sabe-me responder à primeira pergunta? Diz. Exato. Polo Norte, Polo Sul. Qual é o outro nome dado a estas regiões? Digam lá. Brauto. Chile. Polo Norte. Polo Norte. Qual é o outro nome? Polo Sá. É o... É o Ártico. E o baixo é a Antártida. Qual é a diferença entre ambas? Falando de um atado no Norte e outro no Sul. O que é que a Antártida é? O que é que é que a Antártida é? O que é que é que a Antártida é? Mais frio. É um continente. É mais frio. Muito bem. É um continente completamente gelado. Quanto o Ártico. É uma bacia oceânica. No fundo, um oceano congelado. Não é? Porquê é que é importante estudá-las? São muito sensíveis, não é? Para alterar as alterações climáticas? Exato. Alterações climáticas. São áreas... Como se tem muito gelo, são áreas que são muito sensíveis a esta questão das alterações climáticas. Próximo suave. Como podem ver, então, a Antártida é um continente enorme, completamente, praticamente, todo coberto de neve e gelo. E a questão do Ártico, uma bacia oceânica congelada, que está rodeada por continentes. E porquê é que é importante esta questão do gelo? O que é que o gelo faz? Diz. É que a água assim, a nível da água está baixo. Não é só isso. O que é que nós temos aqui? Sol, certo? O que é que o sol emite? Correto. Raios. Raios. E o que é que o gelo faz a esses raios? Fica transformado em uma equipe de água. Não, reflete. Isso é o papel do gelo. O gelo reflete grande parte da radiação que vem do sol. Que assim permite, também um pouco, o nosso clima seja habitável para nós e para outras espécies que existem. Mas, no entanto, como o gelo está a desaparecer, está a haver uma maior absorção dessa radiação do oceano. Aí, criando, então, um aumento da temperatura do oceano e também do ar. Próximo. Então, vamos ver estas alterações climáticas e os seus impactos. Aqui temos um mapa cheio de cores. E o que é que este mapa diz? Este mapa é, no fundo, uma evolução de temperatura do ar nos últimos 50 anos. E o que é que mostra? Então, áreas com umas cores mais avermelhadas e umas mais azuladas. As avermelhadas, como podem ver, localizam-se aqui em três regiões principais. A região aqui do Alasca e do norte do Canadá. O interior da Sibéria. E aqui esta ponta, que é a Península Antártida. Estas regiões têm sofrido aumentos de temperatura muito, bastante acentuados nos últimos 50 anos. Como podem ver, existem outras regiões aqui, mas estas três, como estamos a falar, regiões colares, são as mais importantes. E, como podem ver aqui, aqui a região azul, aqui onde há o Ártico, o oceano congelado, está um pouco azulado. E há uma coisa que temos que entender. As alterações climáticas, ou aquecimento global, ou a subida de temperaturas, não é uma coisa que acontece sempre. A história do planeta é muito longa. E estes gráficos o que é que mostram? É uma mudança, ou uma evolução, das temperaturas no planeta ao longo daqui de mil anos. Cada pico para cima representa um período de maior aquecimento. Um pico para baixo, um período de arrefecimento. E, como podem ver, ao longo da história do planeta, temos períodos. Mais quentes, mais frios. Normalmente os mais frios estão associados ao avanço dos glaciados, não é? Quem já viu filmes que falam, por exemplo, até desenhos animados, não é isso? Depois da manhã, muito bem. Mostra como os glaciados avançaram de repente, não é? Normalmente são picos para cima. Quando há o recuo, são os picos para baixo. E nós, neste momento, estamos numa situação de picos para cima e para baixo, mas parece que está a haver aqui um aumento acentuário. Conseguem ver desde 1850. E o que é que isto demonstra? Estou em 1860, aqui, que é um período aqui mais recente, em que as temperaturas estão a seguir bastante, não é? Próximo. E o que é que está relacionado com isto? O que é que vence os gás de efeito estufa? Ok. Dióxido de carbono, não é? Metano. Aumento também, nesse período que vos falei. Isso aqui. E? Mas aprendemos isso tudo. Exatamente. E como podem ver, há aqui uma ligação entre aqueles gráficos estranhos, que é o aumento da temperatura do ar e o aumento da concentração desses gases na atmosfera. Estão a ver então aqui a relação. Quando lêem num jornal, exemplo, os chineses ou os americanos que querem produzir e industrializar, vão dizer que isto é mentira, mas não é. Porque há interesses económicos por trás e não vale a pena se esconder. É uma verdade, é uma realidade e está mais que por a parte. Ok? E quais são essas áreas então que vos falei? As regiões polares. O que é que elas têm? Gelo, não é? Tem. Não só gelo, tem gelo em várias formas. Mas tem a neve, não é? Snow. Snow. Rios e lagos gelados. Gelo do mar. Glaciares. Frozen ground, ou que nós estudamos, que eu vou vos falar mais à frente, que é o que nós chamamos de permafrost. E depois também, aqui, outros tipos de gelo. E como podem ver, estes triângulos representam, quando maior o triângulo, maior o tempo de duração da neve. Por exemplo, como podem ver aqui, a neve pode durar entre dias e meses. Mas não é normal, vocês sabem, que nas montanhas e a neve, no inverno cai neve e depois no verão desaparece. Mas como podem ver aqui, o sol gelado pode durar desde dias a milénios. Estão a ver a importância que ele tem. Ok? Passar. Só para vos dar aqui um exemplo da península, como podem ver, esta é a área onde nós, a investigação portuguesa, tem-se concentrado mais, é aqui nesta região, porque é a região que tem mais aumentado a temperatura do ar, cerca de 2,5 graus, desde 1945, que é 5 vezes superior à média da Terra. Por isso é uma área que está a ser muito afetada. E quais são os impactos? O recuo dos glaciares. 87% dos glaciares estão a recuar desde 1944. Há um maior recuo do que avanços. Ok? Outros impactos. Desaparecimento de placas de gelo. Qual a importância disto? Como podem ver aqui, 35 dias desaparecendo 3.250 km² de gelo. E mais recentemente, em 2008, até agora mais recente, há cerca de um mês, aqui também desapareceu 13.678 km². Como podem ver, isto aqui não vai afetar, como podem já ter ouvido, a questão da subida da água do mar. Porque isto já é mar congelado, por isso basicamente o equilíbrio vai ficar igual. Mas o que é que é importante nisto? É que os glaciares que estão aqui em terra, quando chegam aqui, quando têm esta parte congelada, param como se fosse uma barreira. Desaparecendo esta barreira, os glaciares continuam a avançar para dentro da água. E esse avanço é que vai criar o aumento do nível médio das águas do mar. Ok? Toda a Antártida, se começasse, desaparecesse, há novidos de antemão e perguntam-lhe. Isto não é um nome. Continuando. No Ártico, como podem ver, tem havido um recuo desse gelo. Aqui esta linha é a máxima extensão e como podem ver, essa extensão, agora o limite está muito menor, não é? Continuando. E não só de gelo estamos a falar. Eu vou falar um pouco de pinguins, apesar de não ser biólogo, pedi este gráfico a um colega meu, para vos também explicar outros impactos. E como vocês sabem, se aprenderem a biologia, os animais têm uma capacidade, mais ou menos, para se adaptar às alterações climáticas, certo? Como podem ver aqui, o pinguim Nandel, os números dele têm vindo a descer. No entanto, aqui o gentle tem subido. O que é que isso quer dizer? O gentle está a ter uma maior capacidade de se adaptar às alterações. Quer dizer que ele está a nadar mais longe para se ir alimentar, enquanto este, não. Este aqui tem tido umas subidas e descidas, mas aqui estes dois estão em, vão-se a cruzar, uma subida e outra a descer. Ok? Quais são outros impactos? Às vezes pouco falados. Turismo na Antártica. É um problema. Porquê? Há pessoas com muito dinheiro por lá, não é barato, mínimo entre 3 a 6 mil euros, só para viajar para a Antártica. E grande parte destas viagens estão aqui na região desta polícia, porque também há muitas bases nesta área. E qual é que é o problema dos turistas? É a falta de respeito pelas condições. Eles correm atrás dos pinguins, tentam agarrá-los, pisam a pouca prestação que existe, entre outras coisas. Recolhem pedras sem autorização, tudo isso não pode ser. Por isso, agora está a haver um maior controle, mas não deixa de ser um problema. No Ártico, fala-se agora, com o recuo, o gelo, não é? A possibilidade de navegar, aqui, cortando o caminho. E qual é que é o problema, talvez, que vocês podem ver de um navio navegar aqui? Perto. Perto, se não. Ficar encalhado. Toda esta área é extremamente sensível, ou rica em, não só em animais, tem pouca população, mas também são os inimigos que vivem nesta região, mas estão a ver se um petroleiro passa aqui e fica encalhado. O impacto pode ter, não é? Pronto. Agora vou passar àquilo que nós estudamos, para vocês terem uma pequena ideia. O nosso foco principal, é o que nós chamamos o solo gelado, o permafrose. É um solo que está sempre gelado, ao menos tem que estar nesse estado, não é gelado, ao menos num período não inferior a dois anos. Como podem ver, aqui neste esquema, o permafrose pode ser uma coisa com bastante profundidade, ou menos sol, se nós daqui estivéssemos neste nível de, talvez estarmos em profissional, se estivéssemos, por exemplo, no norte da Noruega, estaríamos com o permafrose debaixo de nós, debaixo dos nossos pés. Ok? E isto é o aspecto que ele tem. E porquê é que nós estudamos? Porque todo este solo, ao ter uma profundidade a chegar aos 3 mil metros, de profundidade, quer dizer, na Sibéria, está cheio de dióxido de carbono. E o que é que é o dióxido de carbono que eu disse há bocado? O gás de peito de estufa. Agora imagina que com esta questão de aumento da temperatura do ar, começar a haver uma descongelação, uma fusão deste solo. Mais o dióxido de carbono ia ser libertado para a dinosfera, não é? Então vamos pensar aqui. Isto é o efeito de bola de neve. A temperatura está aumentada. Degradação do solo. Libertação de mais dióxido de carbono. Continua a aumentar a temperatura do ar, certo? Mais degradação. Estão a perceber a bola de neve, não é? Que isto cria. Então vá, próximo selado. Isto é só para vocês lhes dizer o que é que nós queremos saber sobre a pernafórdia. Onde é que ele se encontra? Distribuição espacial. E a que temperatura está? Chamamos-o estado térmico. Como é que ele está a reagir às alterações climáticas? Utilizamos modelos, fórmulas matemáticas, para tentar perceber, noutras áreas, qual é a sua temperatura. Isto já entra um bocado aqui com o Jorge falou, dos SIGs. E também geoindicadores. Releve, vegetação, neve, tipo de som, para também perceber qual é a influência nessa temperatura. Ok? E porquê que é tão importante? Não sei. Sem a questão de saúde de um reciclo de carbono. Nas regiões do Norte, aqui da América, da Europa e da Ásia, toda esta mancha em tom de azul é pernafrost. São 25 milhões de quilómetros quadrados. É muito, não é? Exato, bem-vindo. Muitas casas aqui. Casas, cidades, aeroportos. Na Antártida, sendo um continente mais distante, mais difícil de lá chegar, os estudos ainda são poucos para saber conectados no pernafrost. Enquanto aqui, em qualquer um destes locais, é mais fácil de chegar lá de avião, ou levando um carro e ir, aqui, como vão ver mais à frente, é mais complicado de lá chegar. E o que é que há naquela mancha toda azul? Como vos disse, há o quê? Confusão. O que está a haver no pernafrost? O que é que está a acontecer nas casas? São-se a partir. Porquê? Vocês já viram uma construção de uma casa, não já? Elas fazem um grande buraco, põe umas fundações, certo? Essas fundações estão assentes em rocha, não é? Quando fizeram estas, e eles fizeram uns buracos, o pernafrost é duro como rocha. Se vocês virarem na picareta e baterem no pernafrost, vão tremer. E eles fizeram o mesmo, nas estradas e nas casas. Se está a ver, então, essa fusão, essas fundações já não têm onde assentar, não é? Então é isto que está a acontecer. Ok? Próximo. E qual vai você estar a acontecer? A segunda? Acho que sim. Não sei. Eu como que possa ser o seguro, ou o Estado, ou... Não sei. É uma boa pergunta. E acho que é uma boa pergunta aqui. Deve procurar a resposta melhor. Obrigado. E como estava a dizer... Porquê é que se está apetando sobre o pernafrost nas regiões do norte? Todos estes pontinhos aqui são locais onde eles estão a medir a temperatura. A temperatura do ar, a espessura da neve e a temperatura do sol. Estas são as estações meteorológicas e afinal. Ok? Na Antártida, há muito menos pontos. Aquela dificuldade lá chegar, dificulta então ter mais pontos. E é isso que nós também estamos um pouco a tentar mudar. E porquê na Antártida? O que a Antártida tem em relação a qualquer outro continente? É bonito, sim senhora. É o que é no maior continente, tem a maior altitude média. No meio, no entanto, é o continente mais seco, ou seja, acho seco, 5 cm de neve, muito estranho nada. Mas a neve que cai, o frio que está, fica logo por lá. Não vai descongelar, descongela muito pouco. Por isso é só acumular a turma ao longo dos anos. Frio, o continente mais frio. Temperatura mais baixa registrada a menos 89 graus. Esta semana, assim, uma notícia de menos 93, mas aquilo está um bocado dúbio, porque aquilo foi um satélite e não foi uma estação aqui instalada. Aqui nesta estação russa foi onde foi registrada esta temperatura. E também é o continente mais ventoso, com a máxima registrada de 320 Km. Como podem ver, não é muito fácil trabalhar então nesta área. Quase. Já cheguei, em momentos do meu trabalho, a prender-me com uma corda para não voar. Não é voar, mas não cair praticamente. 98% do território está coberto por geus. Contém 90% do geu mundial, 90% é muito bom. Os restantes 10 estão distribuídos pelo resto do planeta. E, muito importante, há um aumento do mar gelado em cerca de 1% por cada década. O que é? Sim. Os outros 2% são que não estão cobertos por gelo constante. Normalmente, esses 2% estão cobertos por neve no inverno e no verão, que é quando nós vamos lá trabalhar. São pequenas... É esta área aqui montanhosa. E alguns destes picos que vêm aqui, principalmente na região da Polícia, é que não estão cobertos por gelo lancor. E, como podem ver, há uma grande diferença entre o que nós chamamos de Antártida Ocidental e Oriental. Grande parte do gelo está concentrado aqui. Um grande bolo é este, como podem ver aqui nesta entrada. E aqui, um bolo mais pequenino. E, como podem ver, este continente, esta linha aqui, dos zeros, mostra que o continente, grande parte dele está submerso. Está debaixo de água. O peso do gelo é tanto que está e afunda o continente. Há 200 milhões de anos, quando haviam os supercontinentes, a concentração destes contimentos no sul chamava-se do Analang. Há cerca de 150 milhões de anos, quando houve a divergência das plátulas, cada um foi para salvar. Zangaram-se as comandas, não é? E há cerca de 5 milhões de anos foi quando começou a haver grande parte, e não só aqui, neste período fala-se que grande parte do planeta esteve congelado. como fosse uma superconjelação do planeta. Isto ainda é um bocado teórico, não está 100% provado, mas, para assumir nesta altura, houve um grande congelamento. E, como podem ver, para provar que a Antártida já teve festação, aqui, atualmente, encontram-se troncos do silizão desviado. Os chilenos acreditam que a festação que existe aqui, na parte do sul, era semelhante à que havia na Antártida. E outra coisa que a Antártida é importante, a que nós chamamos o frigorífico do planeta. A água é tão fria que, a água aqui é muito fria, a água na Antártida, em média, contra os menos 2 graus. Não está congelado totalmente. A água para congelar, acho que é a partir dos menos 6. Água salgada, não é água doce, é água salgada, por isso é que demora mais a congelar. E existem correntes que saem, cheias de água fria, que distribuem a água fria por todo o planeta. E essa água fria, para mim, também, que o nosso clima seja simpático para nós que estamos aqui. E, por exemplo, muitas vezes aqui, nas campanhas e viagens. Primeiro, temos de comprar e computar um equipamento todo. Este equipamento pode chegar a pesar uma tonelada no total. O peso destas caixas todas juntas. Este material é todo enviado. Depois, nós enviamos para o fundo de Espanha e é posto num contentor para ir para a máquina. Isto vai, normalmente, em setembro. Nós, mais tarde, a partir dos inícios de Janeiro, fazemos a nossa viagem de Lisboa até à América do Sul. E há dois locais aqui que nós costumamos ir. Ou a Punta Arenas, que é no Chile, ou o Chuaia, que é na Argentina. E, como podem ver, tem aqui o professor António Correia, da Universidade de Évora, e o meu orientador, o professor Gonçalo Vieira, que é o coordenador máximo do projeto Antártica. Então, chegando a estes locais, nós temos sempre ali alguns dias para, às vezes, comprar algum material, recolher aquele nosso material que foi enviado, comprar uns extras, comidas, bebidas, etc. Nós vamos estar, um ou dois meses de espaço, não é? Isto não pode faltar nenhuma peça, nenhum mínimo parafuso para o nosso trabalho. Depois temos a viagem. A viagem pode ser feita aqui, né? Pode ser até à ponta aqui da península. Pode ser feita de barco. Esta região, conhecida como o Mar de Drake, é confuência entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Eles convergem aqui, em que as ondas podem chegar aos 12 metros, à altura. E, muitas vezes, estas travessias de barco são feitas com o mar muito agitado. Sim. Tem desconto da presta do Caramestral? Sim. É. Exatamente. Continuando. À volta só atrás, um documentário. Como podem ver, estes barcos, não se nenhum deles é português. Temos um barco brasileiro, um barco americano e um barco argentino. Porquê? Porque nós não temos... Os portugueses não temos base e não temos nenhum barco que faça o transporte. Não é? Português. Português. Então, o que nós fazemos é colaborações internacionais para apanhar boleia para as bases. Também se pode fazer de avião. A viagem de barco, normalmente, pode demorar 4 dias. A de avião, até aqui é uma destas ilhas que estão aqui na ponta, que demora 2 a 3 horas. Sim. As viagens de avião são feitas quando o tempo está bom, o vento mais calminho, não pode estar no voando. Por isso, normalmente, há uma janela que nós chamamos para poder fazer o voando. Às vezes, já chegou a acontecer devido ao voando ficar 4 dias à espera do avião poder se descoar. Isso acontece. Enquanto de barco, a viagem às vezes é feita. Se o mar estiver com 8 metros de ondas, a viagem é feita. Demora um bocadinho mais tempo, não é? Tem joas. A gente fica mal disposto. Enquanto as pessoas não comem durante a viagem, quando não comprimidos para um joão, é uma coisa complicada. A gente está a perceber como é que ele é gelo, como é que está lá o gelo? Exatamente. Há uma parte que é aqueles 2% que o teu colega falou, que não está coberto. Esses 2% permite que haja um aeroporto. Este aqui é a imagem do aeroporto na ilha Rei Jorge, que é esta ilha pequenininha aqui. O aeroporto, como podem ver, está com um bocadinho neve, mas não está com gelo. Claro que se fôssemos aterrar aqui no continente, também é possível aterrar no gelo. Há aviões que o fazem. Não há problema. Há pistas no gelo para aterrar os aeroportos. Os americanos têm uma base grande no Polo Sul, não é? Eles vão da real. Não dá para ir a perma. É uma viagem que se dá, mas é muito longa. Neste caso não há um problema, porque esta parte não está muito bem para a presidência. Mas na parte do contimento, por exemplo, as bases e as próprias pistas, eles fazem uma adaptação. Por exemplo, as bases não estão propriamente enfiadas no gelo, algumas delas estão por cima, não é uma coisa da questão da neve passar por baixo. Por isso, as bases estão prontas para que haja uma variação no gelo e as próprias pistas também. Estamos a falar de 3 mil metros no contimento de gelo, por isso alguns centímetros não fazem a grande diferença. Elas passam daqueles cilindros, é aquilo que está ficando muito bom. Pronto. Aqui estão algumas das principais ilhas que nós trabalhamos, junto à Península. Aqui é onde é o aeroporto, tem nesta ilha, aqui no Rei Jorge, uma das ilhas em que trabalhamos, perto da Península, Livingstone e Ibi-Sebson, que já foi um grupo. Quando chegamos lá, temos que descarregar todo o material, às vezes é feito aqui com estes óbvias, às vezes temos só que os helicópteros podem voar para o presente. Vamos a falar de uma tonelada de material que tem de ser descarregada. E onde é que nós ficamos? Onde nós ficamos é o que nós chamamos de bases. E há dois tipos de bases. As bases que só abrem no verão, de finais de novembro até inícios de março, e as bases que estão abertas o ano todo. Aqui tem algum exemplo de algumas. Estas são bases que estão abertas só no verão. A base bulgara, a espanhola, a língua, a argentina, Ibi-Sebson e outra espanhola. Espanhola tem duas bases. Eu já fiquei mais vezes, foi aqui nesta e nesta, nestas duas. Nesta aqui, fiquei uma vez. No caso não foi na argentina, foi na espanhola. Nós vamos variando. Como nós queremos perceber a distribuição do inferno, a próxima é que ficamos só no sítio. Vamos ficar várias bases que é para distribuirmos os nossos equipamentos. E já vos vamos para a frente um slide mostrando isso. Estas bases são um exemplo de bases que abertas o ano todo. A base chilena. Aqui estão aqueles troncos que nós vamos encontrando, estão expostos, vocês podem ver. A base russa e a base brasileira. Todas estas estão aqui em PJs. Isto não são alguns exemplos, há mais bases. Também, por exemplo, aqui, recentemente, começámos então a ir para sul, estávamos a perguntar. Nós antes trabalhávamos mais aqui e recentemente migramos um pouco aqui para duas bases. A base americana de Palma e a base de Primavera, a base argentina. Uma base que só abre no verão, uma base que está aberta ao ano todo. A base americana é um hotel, é mesmo a americana. Espetacular. Para dar-lhe uma ideia de como é que tem as bases, a Búlgara começou por ser um contentor. Isto era a base de Búlgara no início. Quatro camas, um mortezinho, não tem casa de dano. Tomar banho e afins para cá, embora. E tomar banho só quando tiver sol, não é certo. Atualmente, a base, isto é considerado um monumento histórico, que já não é utilizado. E a base, já podem ver, já há um bocadinho maior. A base brasileira está aberta ao ano todo. Tem um heliporte, tem internet e laboratórios separados. E também há os acampamentos. Quando não há bases, para cá montar a tenda. Como podem ver, tem aqui a minha tenda. Este acampamento durou seis semanas. Aqui está a casa de banho, a nossa sanita. Tomar banho, zero. Não tomarmos. Seis semanas sem banho. Não tínhamos nada para tomar banho. Tínhamos aqueles chuveiros em estrelas. E, como podem ver, tínhamos aqui um pequeno contentor de apoio para secar a roupa. Simples. Não, mas conseguiam lavar a roupa. Não, secar. Não a lavamos. Durante seis semanas, nós gerimos a nossa roupa. Imagina, eu tenho X boxers, X maias, X lifas, que é aquelas que o termo-terros, em quatro de cada, das termo-terros, lados e isso tudo. Eu faço uma gestão. Troco de cuecas X em X-T. Troco de meias, X em X-T, coecas e meias, acho que eram três dias. As lífas, eu só tinha quatro, não mando-se seis ou sete dias. Por isso, e o que nós fazemos para gestão de limpeza, é passar uns toalhetes. Abaixo dos braços, com um cabelo. Não, mas tinha lá um rio. Não, aquilo é água, aquilo é água salgada, aquilo é mar. Não vamos tomar banho no mar, é cheio de sal. Aquelas vezes também se tomam, mas é por outros motivos que eu já lhe vou mostrar. E quem vive na Antártida? Vivo, vindo. O Pinguim de Barbixa, o Pinguim de Adélia e o Gentle. Aqui podem ver, tem aqui uns bebês com duas filhas. Quem mais? Vivo lá. As focas. A foca do Edel. E a foca liumparda, tal que gosta de pinguins. Nós, os animais, não interagimos. Há regras. Regras são, nós não nos podemos aproximar dos animais, temos deixado uma distância de cerca de cinco metros. Todas estas fotografias são feitas com uma boa lente, não é? Com o zoom. Porque nós não podemos fazer nada que vá perturbar o bem-estar deles. Este aqui, pronto, está mais perto, estávamos a passar o barco e o bote, não havia hipótese de irmos mais longe. Por isso é que eu estava esqueciado. Sim. Como que diz, se eles desaparecerem, o que pode haver na Almo Arquim? Na Antártida. Na Antártida. Uma coisa. A Antártida tem pinguins. O Ártida tem outros povos. O que pode acontecer é que é uma extinção de uma espécie. Em termos do continente não vai acontecer assim nada. Ninguém come os pinguins. Pode haver as focas, sim, alimentam-se pinguins. Mas o maior parte da alimentação dos pinguins, das baleias e da foca do ano é o crelo. É um camarãozinho pequenininho que existe. O camarão, esse camarão, a extinção desse camarão é mais problemática. Por isso é que está a ver também a questão. Esse camarãozinho, uma boa pergunta que tu fizeste, vive debaixo das placas de gelo, aquelas que estão a desaparecer. Com essas placas que começam a colapsar, cada vez há menos alimento. Por isso é que há aqueles pinguins que conseguem ir mais longe para comer e os que não conseguem, os níveis começam a rebaixar, os números deles. Percebes-se? Ok? O próximo. Os leões marinhos. Eu gosto muito desta fotografia porque... Ele estava atrás deste bloco, que está aqui, como podem ver aqui na imagem, e eu ia a passar. E quando passei, ele levantou-se e começou a correr atrás dele. Passaste a fotografia, tirava um pouco a correr, para parar ali e fugir. E aqui tem um bebé. Estava talbinho, ele não se ia a ver. O elefante da minha, não é? Este é o macho. O macho bonito. Este é o febre, o macho espalho. Não, aquele é o que é o macho, claro. E também há algumas aves. Que existem. Esta ave é muito engraçada porque ela é na base americana, desde quando conseguia entrar dentro da base e andava por lá. Não é muito bom. E há baleias, claro. Estas fotos foram tiradas, como podem ver, há um lindo dia de sol. Nós tínhamos feito um recuidecimento, não é? E então fizemos um recuidecimento mais rápido e tivemos algum tempo para passear de bode naquela área. E tivemos um dia fantástico, porque estivemos no parque de homens. Isto é a bomba, não é? Isto é a bomba, não é? O que é que acaba? O que é que acaba? Não. As fotografias são muito amores. É o futeuro. Sim. Eu vi uma orca e não foi muito bom, porque eu vi a orca quando estava no bote, a ir para o navio principal. E quando eu ia, eu vi assim ela passar e eu pensei, opa, nem tirei a máquina, estava nem a ir embora, porque o estudante está apetado, mas a gente se grafei a orca, mas vi lá. Só uma vez é que eu vi, foi a minha primeira vez que fui lá. Nós não nos perdemos. Nós temos GPS, temos mapas, nós somos trem, muito estranho, não é? Somos um dos... Ah, e há líquenes, líquenes é muito importante. Quando eu te falei dos turistas, eles faltam-se pisar isto e arrancar isto. Por que é que isto é importante? Porque para se formar um líquenes destes, num ambiente tão difícil, demora muitos, muitos anos. Este líquenes, possivelmente, tem para aí uns 10 anos. É uma coisinha para aí assim. Aqui é a fegatia que parece maior. É pequeníssimo. E nós temos sempre a desenvolver-se tal como estes muros. E os muros que só existem onde há pequenas linhas de água. Isso que a gente tem que evitar, nós temos que evitar, fizermos. Então o que é que nós fazemos exatamente? Não é só andar a ver pindinhos. Por exemplo, na anotártia. Andamos carregados de roupa, não é? Como podem ver. Conveitamos quentinhos. Lavamos sempre as botas à entrada e à saída das bases. Para não ir para barbios e bateras para o canto. Temos sempre que ver como é que estão as condições meteorológicas, antes de sairmos. Temos aqui uma base americana, tudo digital. Há bases que não têm. É meter o dedo de fora aí. Está bom? E, quando saímos, temos que dizer para onde é que vamos, a que horas seguimos, a que horas voltamos. Levamos sempre um rádio, comida, tudo aí fora. Temos sempre muito carregados com o canto. Grande parte, quando chegamos às áreas, temos que andar, não é? A maior parte deste lugar não se pode ir de mota de neve ou isso. Por isso, como podem ver, os caminhos não são propriamente fáceis. Não é uma mistura de glaciares com áreas que não estão cobertas por neve ou glaciares. Como podem ver, aqui neste caso, nós tivemos que caminhar, carregar o material até esta ponta aqui em cima. Muitas vezes temos sorte de, quando temos que carregar o material, isto é um exemplo de uma base americana, que temos que carregar 500 fios de material, que não era perto da base, mas era na outra ilhazinha. Então, fomos primeiro de bote. Chegando lá, carregámos a mão até à base aqui neste glaciar e depois, com os tornores, com estes tornores, puxámos o material e depois ainda levámos o pato dele assim à mão. Como podem ver, há ali muita gente bem disposta. Alguns são técnicos e alguns são cientistas que nos ajudam. Há motas de neve, podemos andar, ou de moto ao quadro, quando perigo. O que é que nós fazemos? Instalamos sensores de temperatura, como já vos disse, temperatura do ar, medição da espessura da neve, a neve é muito importante nesta questão do termo a frost, e também abrimos, fazemos, abrimos uns baracos, com cerca de um metro também, para ver a superfície do sol. Sim. Há um dos mesários de motos de neve, que é o que está a tomar a morrer, para que a ser a temperatura, para usar o crescimento da neve? Sim, sim. É assim. E quantos sols foram feitos? Antes, tudo isso, os atentos. E antes? Sim. Há muitos anos atrás, na década dos 40's, de 1940's, 1950's, usava-se cães e pónis. Pónis, cibriantes e cães. Deixou de ser permitido por causa da questão de... que eles trazem bactérias e podem infectar os pinguins. Porque, tanto à Antártida isolada, eles têm o seu próprio ecossistema. É um ecossistema que está isolado e o resto. Se nós estamos a trazer outros animais, e nós próprios, estamos a transmitir, a trazer bactérias, e isso que não estão... o qual eles não estão habituados. Não. Por isso foi proibido. Isto das motos de neve, e das... é uma alternativa, talvez não a melhor, porque é, se for em gasolina, ou gás óleo, eles abertem-nos. Enquanto não fizerem motos de neve, elétricas, talvez já haja algumas, mas, quando eles não varem para lá, aquilo é o que temos. Sim, sim. Ali, na telecórdia, ainda conseguiram o permafrosso? Esta é... Esta parte, a camada acima do permafrosso, nós chamamos a camada ativa, que é uma camada de solo, que tem, novamente, um metro de espessura, que, no verão, descongela, e no inverno, congela. Então, aí, o permafrosso está abaixo, mais abaixo, quanto aos nossos fés. Por isso é que nós conseguimos abrir o verbo, se que eu fosse permafrosso, não, não. Tem que ser... Isto é feito com uma pá. É caderno? Não, 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 isto é feito à mão. Tudo isto é feito à mão. A instalação disto, o posto das cordas, isto é tudo feito à mão. Sim. Nós não podemos abrir tudo, o que nós levamos, o lixo, tudo o que há para a Antártida, pois, se quer lixo, volta, não fica ali. Há bases que têm ensinadoras, as estrelas fazem tudo. Quem não tem, nós vamos ensinar que se levamos para lá. Há coisas que são proibidas de levar. Os ferrovídeos é proibido de levar. Os plásticos. Exatamente. Os plásticos e isso, nós levamos, mas tudo, isto vai enrolado em plásticos e afins. Mas nós abrimos tudo dentro da base, que é para não voar, num sítio seguro. Tiramos os sensores, as destacas, as cordas, isso tudo. E fechamos muito. Sim, os braços são fechados, como podes ver, aqui o braço está fechado, está trocado. Fica assim um bocadinho. Está isso lá aberto? Não, mas isto é tudo de pedra, não é? E canalzinho, se eu estou quando abrimos, depois, quando tapamos, já não fica dando nenhuma coisa, mas... Ok, outra coisa que fazemos, questão do permafrost. O permafrost está em grande profundidade, nós fazemos perfurações, aí usamos maquinaria. Usamos, está aqui um gerador, no vidro de gasolina, e usamos uma perforadora. Mas isto, o impacto ambiental, por exemplo, no sol isso, é baixo, é muito baixo. Por exemplo, quando pômos a gasolina, nós usamos uns panos, parece que se há alguma coisa pingada, por exemplo, há um conjunto de regras que temos que utilizar para não sujar com gasolina, e se isto aqui tem água, a água circula pela máquina e tem para perfurar. E depois nós recolhemos rocha também, porque o permafrost pode ser rocha congelada, temos estes, estes, nós chamamos cores, e no fim, colocamos uma mangueira sem impacto ambiental, isto é do material polipolipileno, que não é PVC, PVC polui, este não polui. E depois colocamos uma cadeia de sensores no seu interior, fica à medida a temperatura do permafrost. Durante o ano todo, usamos uns lá e temos os dados, voltamos à posição de sensores. Há muito poucas na Antártida, isto faz parte de uma rede de estações, como podem ver aqui. Também temos processos de geofísica, isto é o professor António Correia da Universidade da Árbara, o que é que ele faz? Vamos simplificar, basicamente põe umas estacas de ferro no solo, liga-os a uns fios, passa uma corrente elétrica e aqui volta com os dientes. Ele mete estes números num programa de contador e sai este, esta coisa exata. Cada tracinho destes é a estaca, não é? E o que é que isto ajuda? Nós não vemos o pernafrost, não é? Ele não está em todo o lado. Às vezes não é contínuo. Pode haver um bocadinho aqui, um bocadinho ali, pois, por vários motivos. O que é que isto nos diz? Que este grande bloco aqui é a pernafrost. É só o gelado para aqui. E isso permite, ajuda-nos a perceber onde nós podemos instalar os nossos sensores. Aqueles sensores fazer as procurações. Assim há, aqui temos a certeza que há, aqui vamos para as coisas. também medimos a evolução da paisagem. Isto é o que nós chamamos de um glaciar rochoso. Ao contrário de um glaciar de gelo, há um glaciar de pedras. O que é que esse glaciar de pedras tem no seu interior? Gelo. Gelo está coberto aqui com estas pedras todas. E esse gelo congela no inverno e descongela no verão. E esse expansão e recuo faz com que isto se mova. Como podem ver, isto parece uma língua, não é? E nós então tentamos perceber o efeito das alterações climáticas também na paisagem. Mas tem areia no estrado? Tem areia, é areia, é argila, é silta, é canhal, é uma série de coisas, blocos. E dizem que agora um satélite para ter um negociado de gelos do que também da madeira que está avaliando. Sim, sim, eu vejo isso entre isso. Os satélites são bons para isso. Para ver como está o movimento dos glaciares, são as escalopes da recada, então as fotografias no estreito das placas da época é tudo satélite. Outros trabalhos que nós fazemos, nós também, existem lagos, na Antártida, não é? Alguns lagos. E esses lagos também nos ajudam, isto já entra no estudo dos paloambientes. O que é que é o paloambiente? É o estudo do clima do passado. Então o que é que este nosso colega faz? Marco Oliva. Ele é do Barcelona. Ele faz em fuches, não é? Bom ao lado. Nós temos uma área que está mais ou menos do lado, não é? Os lagos não, mas eles também não estão muito perto dos lagos. Outra coisa que nós também fazemos é o estudo da neve, perfis de neve. A neve tem um papel muito importante na temperatura do sol. Colocamos máquinas que ficam a fotografar durante, tiram três fotografias por dia do mesmo local e como podem ver aqui em fevereiro não havia neve mas em maio já estava tudo coberto. e isto é o que nós temos todos os nossos locais atualmente que estamos ligados. Como podem ver alguns mais diretamente onde está a manzão do perno de frost, da neve, da temperatura e da evolução da paisagem. e noutros locais sem ser a Antártica temos o Ártico. O que é que nós fazemos no mar? Isto é um projeto que acabou a concluir mas é espetacular. Nós estudamos o que se chamamos polígonos. Polígonos é uma forma que resulta de estar são áreas mal drenadas com bastante água mas tem para uma frota por baixo. E isto é a forma que resulta que nós chamamos polígonos. E o que é que este projeto queria fazer? Estudar os polígonos no Ártico e tentar compará-los com o mar. E é para tentar entender se há gelo ou não em mar. E como é que nós fotografámos álcool deste polígono? Usámos um? E é telecomólico. Exatamente. Como podem ver não precisam de ser geólogos ou biólogos. Podem ser se ligados à engenharia montar um avião com uma máquina fotográfica. Nós temos vários tipos de programas ligados à engenharia e às matemáticas através do colaborar connosco que nos ajudam nestes processos. Os drones são tipo um drone? É tipo um drone. Nós até recentemente isto não é bem um drone isto é um avião mesmo. Programa-se e ele faz há os drones e os drones são muito caros. este avião deve custar 3 mil euros um drone e isto é 20 mil. É uma diferença muito grande. Nós queremos comprar um drone. Se alguém por acaso não trouxe isto mas posso depois mandar vocês podem contribuir com 5 euros para um drone. Exatamente. nós queremos mas é uma coisa os nossos projetos dependem de financiamento nós temos que pedir financiamento às vezes recebemos às vezes não recebemos pronto é um trabalho que se vai desenvolvendo ao longo de muitos anos. Outras áreas que trabalhamos as áreas de montanha a Serra da Estrela aqui em Portugal quem já foi aqui à Serra do Panhão do Mão no Ar quem gosta muito da Serra da Estrela do Panhão do Mão no Ar Eu não gosto de ir. Ok, muito bem. Nós na Serra da Estrela também estudamos os palombientes porque a Serra da Estrela sabemos que já foi recoberta por glaciares até há cerca de 10 mil anos mas nós não sabemos exatamente quais foram os efeitos do frio na Serra da Estrela sem ser a questão do glaciares. Teve no passado e eu já provei isso. Eu estou a fazer minha terra na Estrela e consegui provar que usaram as técnicas novas que foram utilizadas antes e consegui provar que eu o Permaproce estava mais ou menos a partir dos mil metros por isso quem quiser trabalhar na Serra da Estrela sempre bem-vindo eu aceito toda a gente que quer a trabalhar próximo e também trabalhamos em Serra da Estrela Serra da Estrela Serra da Estrela aqui no sul e que está em colaboração com os espanhóis fazemos o mesmo tipo de trabalho em Serra da Estrela que é o estúdio dos palombientes também a Serra da Estrela nós queremos passar também para Marrocos estudar no Átomos possivelmente quando acabar o meu doutramento passe ao Átomos e mais quase a acabar o que é que existe para além da ciência agora é parte de a partir tradições nós na Antártida temos tradições muito fortes na base americana quando o barco se vai embora nós saltamos destas boias para tentar exatamente os búlgaros quando o barco se vai embora cantam na praia e como podem ver estes estão muito contentes por estarem cantar para eles existe grande amizade e convívio nós aqui muitas vezes juntamos bases que estão perto das umas das outras para almoçar isto foi o Natal na Antártida que eu passei aqui aqui os espanhóis para celebrarmos o aniversário de Alguém sim inglês espanhol francês às vezes variamos as forças os portugueses têm uma grande capacidade de falar outras leves tem a ver com o ensino nas escolas e então nós falamos o portugues espanholado ali falamos o inglês brasileiro porque se nós falamos o português normal os brasileiros não têm lá muito brasileiros também temos momentos de grande diversão no campo lembro-se quando eu vos mostrei aquele slide de estarmos a carregar uns 500 quilos não é? este produto ajudou a carregar num dos locais todos estes ajudavam num outro local então professores estavam na Antártida professores de escola técnicos cientistas todos contribuem para a ciência por isso todas estas pessoas são importantes para o nosso trabalho e devem ser aqui lembrados e como podem ver há grande dificuldade até entre os investigadores mais velhos este senhor aqui tem 63 anos e vai à Antártida desde os 20 certo? ele nem sabe quantas vezes ela foi porque às vezes vai duas vezes no mesmo ano o Jim Bokheim é uma lenda e é a pessoa mais acessível que vocês podem dizer quando vocês pensam o professor já vai à Antártida desde os primórdios não é uma pessoa impecável sem problemas temos muitas vezes barbecue churrasco eram mais vives excelentes muitas vezes alguém quer dar um martelo no outro e momentos depois de pôr do sol espetaculares há a parte dramática a Antártida tem uma parte dramática que aconteceu há uns anos que foi o incêndio na base brasileira eu tinha estado lá no ano antes e quando estava na base americana ocorreu o incêndio morreram dois militares que tentaram combater o incêndio o incêndio começou na área dos geradores esta base tinha um um problema que era uma base muito antiga e todos os módulos estavam juntos uns com os outros e normalmente os geradores têm estado mortos mas neste caso não estavam estavam ligados à base houve um incêndio uma explosão o fogo apanhou pelos os laboratórios e os dormitórios e os dois militares morreram na explosão os outros todos tentaram combater o incêndio os cientistas os outros militares mas a base era por completo e eu gosto sempre de elaborar isto nas minhas apresentações porque um dos militares eu conhecia e para mim é triste é o drama máximo da Antártida é o incêndio na base porque depois as pessoas ficam sem as suas coisas e sem onde ficar graças a Deus havia uma base perto com helicópteros que veio buscar toda a gente por isso pronto e agora está a ver o nada não eles estão neste momento a desvampular a base a fazer a limpeza do solo e vão construir uma base nova que é espectacular que já tem um projeto que parece um hotel mas pronto pois meus professores e para vocês há um concurso que vai ser a mensagem polar por isso podes criar a tua mensagem de sensibilização para os povos vai ser em março de 2020 está errado é 14 não é? não há freca se desculpa por isso fiquem atentos à página de facebook da Apex Portugal ou ao portal Polar Português eu tenho um slide a seguir se não me engano tem aqui os links por isso posso enviar isto à vossa professora a apresentação para quem quiser para usar as imagens para o trabalho e se nós temos o portal Polar Português vão ter as notícias todas das questões antárticas o programa Polar Português vocês podem acompanhar não em direto mas quando vamos para a Antártida escrevemos uma espécie de um blog e isso vocês podem acompanhar o grupo de investigação que eu pertenço é o Antec vai mudar de nome vai passar para Zéfios um tal deus grego os Zéfios eram um deus grego dos ventos das altas médias laciduras coisas temos um algum projeto a depender o Alô Antártico o Pema Processing Research Network que eu sou com muito prazer e presidente até o próximo ano basicamente estas associações são sempre para apoiar e fazer networking entre investigadores mais novos e também temos a Apex que já abrange o maior número de pessoas mas que trabalham nas áreas populares também serve para apoio aos jovens cientistas porque às vezes quando estamos a começar a carreira é difícil e às vezes comunicando com outras pessoas da nossa cidade da nossa hierarquia podemos também fazer colaborações e atualmente nós para o ano em Ebra vamos ter uma conferência sobre o Perma Frost em Ebra que o nosso Portugal vai organizar e com estes dois grupos aqui estes dois grupos juntos conseguimos organizar um workshop para jovens cientistas e conseguimos financiamento para apoiar os jovens para trazê-los do Canadá da Rússia e isso para ver nas viagens nos hotéis e isto é o tipo de trabalho que também se pode fazer fora da ciência se vão jornalistas às vezes sim já estiveram lá jornalistas do público se não me engano que fizeram um pedido que se podiam acompanhar e eles estiveram lá um ou dois dias numa base ao perto daquela do avião de tomar terrato ficaram lá dois dias e fizeram uma reportagem para o público se não me engano por isso se fizerem contactar para fazer isto neste site lá terá o contrato para fazer este tipo de atributos ou seja, se vocês estão a falar com o contrato para ler certo? sim sim por exemplo há um debate que é mais bom que é mais bom e querem entrar nessa coisa vocês podem acertar é assim normalmente os alunos quando acabam a parte da licenciatura passam-me alguns para mestrado eles podem fazer uma coisa às vezes quando acabam a licenciatura há projetos que têm bolsas e essas bolsas pode concluir essa bolsa quando acabam a parte da licenciatura e pode ser aceita ou não nós temos um projeto agora que não está aqui que o Perma está a 3 que ainda não começou oficialmente mas vai ter duas bolsas e alunos na licenciatura mestral quem já acabou a licenciatura pode concorrer a peças bolsas e é uma forma de integrar estes projetos por exemplo se quiseres trabalhar durante o curso para ganhar experiência também podes eu tenho 4 alunos que trabalham comigo vão ao campo comigo ajudam-me o trabalho no laboratório e é uma forma que eles ganharem experiência e o que é que nós fazemos? depois imagina que eles durante o licenciatura querem fazer um trabalho sobre a seta da estrela já tem ali alguns dados que podem usar o trabalho que fazem no laboratório e ido ao campo tudo é possível para depois eles fazerem o trabalho por isso além de ganhar experiência também ganhas material para fazer um trabalho para a parte da licenciatura ou mesmo para a mestrada ou de alteramento mas não é tudo no nosso grupo temos uma grande oportunidade com alunos que é historial de trabalhar com muitos alunos e fazer um deles mestrado isso é um desses casos eu estava a fazer o mestrado e fico convidado para trabalhar e pronto é para que nunca mais tem isto se há alguma coisa se há alguma coisa se a variar sim as bases têm técnicos os técnicos são os mecânicos eletricistas cozinheiros é um abraço é um abraço E aí